Agora, mais um suposto crime sódido de estupro de vulnerável. Possivelmente no banheiro de supermercado, a Samara avivou a minha memória. Eu já estava aqui e me lembro desse caso terrível. Samara Fagundes com os detalhes. E me parece até o vigia do supermercado foi encontrado e vi lá a cena do rapaz com a criança. E por aí vai com esse suspeito. É por aí, né Samara? Isso mesmo, Sérgio. Esse crime que aconteceu em 2019 e agora esse suspeito, o advogado, ele foi preso. A Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima sim cumpriu esse mandado de prisão preventiva ontem contra esse advogado que é suspeito de estuprar uma criança de 12 anos em um supermercado aqui da capital sergipana. Mais detalhes a gente confere agora com o delegado Ronaldo Marinho. Nós conseguimos cumprir o mandado de prisão, ele não resistiu ao cumprimento do mandado de prisão. Ele foi transferido para uma unidade prisional adequada, tendo em vista que ele tem nível superior. Pois é, a polícia civil ainda informa que foi configurado crime de estupro de vulnerável e nos casos em que a vítima tem menos de 14 anos, não é necessário que tenha ocorrido a conjunção carnal. E aí, esse homem está agora à disposição da justiça, deve responder por este crime de estupro. Sérgio? Seja investigado, né, totalmente, de maneira absolutamente clara, né, objetiva, transparente e que se for culpado, cumpra exemplarmente a sua pena, né, que responda por esse ato se confirmado. Não é isso, Samara? Com certeza, e com certeza também teremos mais detalhes sobre esse e outros casos policiais no programa Tolerância Zero. Beleza, com o Cláudio Luiz. Muito obrigado, querida. E oficializar essa questão aí da castração química, né, não pode capar castra, né, castração química fica ali, fica absolutamente, aliás, eu não vou dizer que fica imprestável porque já é imprestável, né, já é um monstro, não pode compartilhar da vida com a sociedade de modo normal. É um anormal, é uma excrescência, isso aí significa erro da natureza que às vezes, lá e cá, a natureza erra e produz esse tipo de coisa, de excremento humano.